em casa, na varanda, no quintal, cuidando e comendo os verdinhos, fazendo a alimentação adequada, precisamos de cuidar da nossa saúde. Então, aproveite esse tempo, que talvez você não esteja gostando, como muita gente, para fazer uma comida bacana, para caprichar na salada, para caprichar na sopinha de legumes à noite, ao invés daquele x-podrão, para fazer atividade física. Tem alguém que está procrastinando com atividade física? Levanta a mão! Eu confesso que estou. Segunda-feira, vou correr atrás do prejuízo, senão, quando acabar a quarentena, eu vou começar as lives rolando, porque estou só trabalhando e comendo e não estou fazendo atividade física. Então, tenho que parar de procrastinar na atividade física. Estava tão acostumada a ir na academia, fazer em casa, dá um desânimo, né, gente? Não tem ninguém para fazer comigo, e aí você só tem a pessoa que está lá do outro lado ensinando a aula de yoga. Falando nisso, vou indicar um canal para vocês de aulas de yoga bacana, que é o canal da Pri Leite. Ela é um amorzinho de pessoa, e as aulas dela são muito boas. Está gratuito, mas tem fit dance também, né? Tem um canal muito bacana de fit dance também, que eu já vi. Tem vários, tem zumba, dá para fazer, dá para fazer, gente. A gente precisa tomar vergonha na cara, né? Comenta aí como está a sua quarentena. Está cuidando de você na quarentena? Está lendo aqueles livros que você dizia que não tinha tempo de ler? Está fazendo um Virginia Flix nos vídeos atrasados no canal que você não fez? Gente, tem o meu canal. Acabei de fazer uma live lá no meu canal Virginia Cosir, tá? Você que não se inscreveu ainda, tem muita gente que não se inscreveu, porque ainda não cheguei nem a mil inscritos. E no meu canal, nesse canal, Como Superar Mães Narcisistas, tem 41 mil inscritos. Ou seja, está perdendo muita gente, está perdendo conteúdo, porque os vídeos lá são inéditos. Acabei de fazer uma live lá agora, falando sobre agorafobia. Você já ouviu falar da agorafobia? Que não é a fobia do momento agora, para quem não sabe. Eu expliquei lá o que é e eu sei que muitas sobreviventes têm esse transtorno, tá, gente? É muito sério, muito prejudicial e precisa de ajuda terapêutica. Então, vai lá e assista. Gente, falando em quarentena, tem ali, ó, meu site está ali, para lembrar vocês que estou com um cupom de desconto para vocês, tá? O nome do cupom é QUARENTENA. É só clicar em começar agora, vai abrir uma nova página do lado esquerdo. Vai ter lá os seus dados do lado direito, no canto inferior. Tem um espaço lá para você colocar o cupom. Tem lá, é, você tem cupom, você clica, vai abrir a caixinha para você colocar QUARENTENA. Aí você tem 20% de desconto. Aproveite, para de procrastinar na sua cura, para de procrastinar na sua saúde mental, né? Na sua saúde emocional. Porque não adianta cuidar só do físico, né, gente? Tem que cuidar também da saúde emocional. Por isso, aproveite a quarentena para reconstruir a sua vida através do curso. Vou deixar o link aqui na descrição. Hoje, nesse quadro, responde aí. Vocês sabem, quando eu entro online aqui, né, no Facebook, estou na minha página. Dia 27 de março às 19h27. É para responder o quadro, responde aí, Virgínia. E uma sobrevivente lá do grupo Flor de Lótus me pediu para responder a seguinte pergunta. Virgínia, você poderia fazer um vídeo sobre a demora da aceitação que a mãe é narcisista, né? Que a minha mãe ou as mães, né, as nossas mães são narcisistas? Porque a gente demora tanto para acreditar nessa realidade. Parece que a gente não quer acreditar, né? É tão surreal que parece que a gente não quer acreditar que temos uma mãe narcisista. mas é real, tá, gente? É real para mim, é real para muitas sobreviventes. Deixa eu só ver se o áudio está indo, gente. Que eu não... Está indo o áudio aí? Vocês estão ouvindo? Eu esqueci de perguntar. Quando está online tem essas coisas. Quando está ao vivo, né? Deixa eu ver se está... Se vocês estão me ouvindo. Comente aí. Se vocês estão conseguindo me ouvir. Vai que não está, né? Saindo o áudio. E eu estou aqui falando e vocês não estão me escutando. Está saindo. Acabei de ver aqui. Entrei. Pronto, vai dar retorno. E a gente demora tanto. Pronto. Então, respondendo a pergunta dessa sobrevivente, Por que nós temos essa dificuldade de estar aceitando? Uma, porque ninguém quer ter a realidade de que a mãe não ama, né? Quando a gente começa a estudar sobre o transtorno de personalidade narcisista, a gente já... Boa noite, Jane. Tudo bem? A gente já dá logo de cara com a informação de que narcisistas não possuem a capacidade de amar. Pensa, gente. Que difícil, né? Descobrir que a sua própria mãe não te ama. Então, é muito difícil aceitar. É mais por isso, tá, gente? Por aceitar. Ter de aceitar de que a sua mãe não te ama. Tá? É muito difícil. E olhar para trás e ver que a vida inteira você foi manipulada. É melhor procrastinar, né? Fingir que não está acontecendo nada, que não aconteceu nada. E colocar panos quentes. O problema é lá na frente, né? Lá na frente que está o problema. As feridas vão só aumentando e você está só passando band-aid, não está passando metiolate. E aí, como que vai curar a ferida? Lá na frente, quando você vai ver, pode até ter virado um câncer, né? Uma ferida emocional. Então, a aceitação, ela é o primeiro passo do processo de cura. Existem vários passos, mas o primeiro passo é aceitar que você tem uma mãe narcisista. Aceitar que ela não te ama. E depois fazer todo o processo de luto, né? De auto-perdão. Mas o primeiro é a aceitação. Então, nós demoramos para aceitar porque é dolorido. É dolorido a gente se encarar com essa verdade de que a gente é órfão. Órfão, somos órfãos de mãe, né? De mães. E aí, o que fazer, né? Focar na sua cura. Independente do transtorno que a sua mãe tenha, o foco tem que ser você. Só que para curar as feridas e para passar pelo processo de cura, você vai ter que aceitar que a sua mãe é narcisista. É o primeiro passo. Não tem como queimar etapas, né? Porque quando a gente começa a aceitar que a mãe é narcisista, vem sentimentos de ódio, de revolta. E a gente tem uma cultura meio que religiosa de que é pecado sentir raiva, sentir ódio, né? Não pode, é pecado. Sendo que a raiva faz parte do processo de cura. Ela é necessária. A raiva é humana, né? Então, muitas trazendo para a religião, algumas pessoas têm medo de aceitarem porque vão sentir raiva e têm medo de pecar e ir para o inferno. Ou, você que é religioso e religiosa, você acha que Jesus com um chicote na mão, tocando o povo lá na porta do templo que estava fazendo comércio, ele estava chicoteando. Você acha que ele estava meditando nessa hora? Não estava não. A raiva é humana, tá? Deus criou a raiva por vários motivos, tá? E um deles é para você culpar a pessoa que fez mal para você. Você ter consciência de que essa pessoa fez mal para você. Imagina se você não tivesse raiva. Como é que você ia ter consciência quando alguém faz algo errado com você? Você não iria ter essa consciência. Então, a raiva é humana e ela é necessária no processo de cura. E muitas pessoas tendem a não aceitar o receio de ter raiva. Mas, se você varre essa verdade para debaixo do tapete, lá na frente você está explodindo com um monte de gente e não está sabendo porquê. Está sendo agressiva com seu filho e não está sabendo porquê. Quem botou essa informação lá debaixo do tapete quis esconder por medo de sentir raiva, por medo de sentir ódio da mãe narcisista. E por também pena de você, né? Ninguém quer ter pena da gente mesmo, né? Quem não quer ser amado, quem nunca quis, quem não quer ser amado pela própria mãe? Todo mundo. É um golpe muito duro. Enfrentar esse golpe é difícil, mas ele é fundamental. Fingir que nada está acontecendo só vai atrasar o processo de cura. E aquela feridinha que você botou só a band-aid pode virar um câncer lá na frente. Um câncer emocional, tá? Não é câncer físico de ferida, de machucado, não. É ferida na alma, no psicológico. Então não dá para brincar, não dá para procrastinar com a aceitação. Precisa aceitar. O mais duro que seja. Imagina que quem é da década de 80 aí vai se lembrar do filme O Show de Truman. É você acordar no filme O Show de Truman. Imagina todo o cenário, tudo montado. Se o Truman continuasse sendo manipulado por todo mundo, ia ser pior para ele, não ia. Mas ele descobriu que tudo foi manipulado, foi um cenário criado para ser um reality. E é a mesma coisa, né? Chega de enganação. Nós já fomos enganados a vida inteira. Para que a gente vai se enganar há mais tempo ainda? Fingindo que não está nada acontecendo, não aceitando. Chega de enganação, né? O mais dolorido que seja, temos que tocar o barco. Temos que tocar a cura. Estou vendo a galera já dando curtida. Curte esse vídeo para ajudar no crescimento do canal. Curte aí e me ajude a ajudar no crescimento das redes sociais, do canal. Ajude a divulgar o narcisismo materno. Um compartilhamento seu pode salvar uma vida. É isso. Espero que tenha respondido. A Jane está dizendo. A sogra da minha filha é narcisista. Difícil para abordar o tema com ele. A sogra do seu filho deve ser filho, né? Tem que ser conversado. Com certeza. Aí a Anne está dizendo. Minha sogra é uma narcisista e meu marido não aceita. Só quero distância dela. Prometo. Já fiz dois vídeos sobre sogra narcisista. Mas prometo que farei novos vídeos dando dicas de como conviver. Porque muitas vezes é necessário ter essa convivência com a sogra narcisista. Prometo para vocês que vou fazer esse vídeo em breve. Tá bom? Gente, às 20 horas, daqui a pouco, eu inicio uma live lá no meu canal. Só de perguntas e respostas do grupo Flor de Lótus. No canal Como Superar Mães Narcisistas. Não perca. Vou responder uma das perguntas. É que se depois da terapia é possível voltar a ter contato com a mãe narcisista. Depois da terapia é possível? Vou responder nessa live daqui a pouco. Às 20 horas, no meu canal Como Superar Mães Narcisistas. Como Superar Mães Narcisistas. Tá? Tá lá, gente. Não se esqueça. Cupom de desconto para vocês. Quarentena. Entre no site. Aproveite esse desconto. E faça o curso Como Superar Mães Narcisistas. E não se esqueça também de me seguir no Instagram. Tá? Ontem eu fiz uma live com a educadora Lilia Caldas. Quem não me segue no Instagram está perdendo. Porque eu estou sempre publicando conteúdos para vocês. Tá? É isso. Boa noite. E eu espero vocês lá na live no canal Como Superar Mães Narcisistas. Tá? Vou deixar na descrição todos os meus contatos. Quem quiser agendar a mentoria online via Skype. O link do curso. Vou deixar tudo na descrição. Tá? Um beijo. Até logo. Até a live. Tchau, tchau.